ta loucas chota DJ Eduarda é foda na Favela do Pó é ele que manda vai vai na via senta loucas Xota 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 x É a resumo produtório DJ Eduardo porra, vai segurar DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Chota, 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 chota E o caqui desaute pra cá, no copo tá pirã Chota, 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 ch Sou eu porra, ao trem, em bica